Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado do Nosso Grande. Estamos aqui em Santo Augusto com a nossa prefeita Lilian, com o nosso diretor Leandro, nosso tenente, nosso monitor cívico-militar, Tenente Machado, e essa criançada, os alunos da Escola Cívico-Militar São João. Disciplina, organização, respeito aos professores. Eu quero parabenizar a todos os professores aqui de Santo Augusto e também desejar muito sucesso para essa escola, pois quem ganha são as nossas crianças. Todo mundo gritando e aplaudindo!